Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan mais uma vez aqui, vamos conversar um pouquinho sobre filosofia. O que é que o Enem vem perguntando para a gente aí nas provas de filosofia? Já estamos fazendo um trabalho já há algumas semanas, conversando um pouquinho sobre a filosofia, resolvendo algumas questões, indicando algumas leituras e o que a gente vem notando aí assistindo às aulas é esse reforço em relação à sua leitura. É necessário você manter a sua leitura em dia. O Enem vem cobrando bastante a questão conceitual, você precisa compreender o conceito e o emprego dele dentro de uma oração, dentro de uma frase, dentro de um enunciado ou mesmo dentro de um texto. Os resultados saíram, então está muito claro para a gente esse avanço, essa evolução nas ciências humanas, nas linguagens, isso tudo se dá pela leitura, por esse incentivo que a gente vem causando e vem tentando realizar dentro da sala de aula. Você é professor, que faz esse mesmo trabalho que a gente aí na sua escola, continue e mantém esse trabalho, vamos elevar ainda mais essas notas, vamos elevar ainda mais esse nível de desenvolvimento e de leitura dos nossos alunos. Aqui do meu lado hoje, excepcionalmente somente a Paulinha fazendo aqui essa dupla comigo hoje, a Paula que vem retornando aí dos Alpes Suíços, onde ela passou longos e tenebrosos invernos, é isso Paula? Eu achei que eu estava em Campinas, terra assim ó, chão vermelho, nada de álcool, nem nada, eu estava estudando. Como que é o nome do curso que você foi fazer, Paul? Espalhamento de nêutrons, professor. Espalhamento de nêutrons, olha que beleza. Para quem não sabe, é uma técnica nova, relativamente nova, utilizada para analisar amostras de substâncias. Então, combinação assim de elementos químicos, sabe os elementos da tabela periódica? Eles combinados e a gente consegue fazer uma análise com espalhamento de nêutrons, quando o raio-x não é suficiente para dar esse detalhamento para a gente. Aí entram os nêutrons. Vocês estão entendendo? Então, vamos falar de filosofia. É muito mais interessante, não é? Você vai falar do espalhamento de nêutrons, eu quero ver as cenas dos próximos capítulos dessa novela da Paula, porque eu quero que ela vá falar para a gente um pouquinho sobre o ajuntamento dos nêutrons, né? Ela vai estudar o espalhamento, depois o ajuntamento, que seria a nova etapa. Pessoal, brincadeiras à partes, vamos voltar então para aquilo que é mais importante, que é a compreensão de hoje, mais três questões de filosofia para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente entender e acertar, por quê? Está chegando a sua prova, está chegando o momento exato que a gente vai mostrar que valeu a pena todo esse nosso trabalho aqui, ok? Direto para a tela, então. Vamos lá? Temas da aula de hoje, nós temos aqui filosofia grega clássica, prova de 2014, prova azul. Então nós temos lá filosofia grega clássica, temos uma questão de Platão, a questão 25, e também a questão 29, falando um pouquinho de ciência, uma questão relacionada à filosofia da ciência, ok? E aí nós vamos para a questão 24, então, por favor, se atente lá, você tem o seu material ali na mão, prova em azul 2014, questão 24. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Então, nós temos aqui desejos que são naturais e necessários, ok? Outros, naturais, mas não necessários. Outros não são nem naturais e nem necessários, mas nascidos de vã opinião, ou seja, apenas alguém expôs a sua ideia. Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeito, não são necessários. Mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito, quando é difícil obter sua satisfação, ou parecem geradores de dano. Nós temos aqui um texto da filosofia clássica, um texto epicurista, um texto de Epicuro, ok? No fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim. Então, é um pedaço da filosofia, é um ramo da filosofia. O epicurismo é uma linha filosófica que diz que você precisa satisfazer de maneira moderada, preste atenção, essa expressão é essencial, anote aí no seu caderninho, quando falar de epicurismo, nós estamos falando de satisfazer as suas necessidades, os seus prazeres de maneira moderada. Nada de exagero, tá certo? O epicurismo busca isso, esse equilíbrio, essa moderação na satisfação dos seus prazeres, ok? Então, não se esqueça, falou de epicurismo, falou dessa moderação. Voltemos à tela, então, para a gente ver o que vai ser perguntado aqui. Então, no fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim. Alcançar o prazer moderado e a felicidade, tá aqui a palavra-chave. Falou em epicurismo, falou em prazer moderado. E tem uma outra expressão aqui, que é a expressão felicidade, né? Me permita dedicar aqui dois minutinhos da minha fala para falar da felicidade, né? Não se esqueça, nós estamos falando de um texto clássico, da Grécia clássica, do pensamento clássico, né? E nós vamos perceber que a grande preocupação na filosofia grega não era somente desvendar a Arqueda Físis, a origem da natureza. Não era somente tentar entender a convivência entre os homens, mas era principalmente identificar nesse homem, né? Identificar nessa ontologia a felicidade, né? Tentar identificar, então, aquilo que faz com que esse homem viva de maneira sublime. E aí nós temos várias concepções de felicidade que vêm sendo compreendidas dentro dessa filosofia grega. Para o Platão, a maior felicidade de um homem é conseguir se deparar com o mundo das ideias. É quando a sua alma consegue regressar pela reminiscência, pelaquele retorno ao mundo das ideias do qual ela nunca deveria ter saído. Então, a maior felicidade de um homem é quando ele consegue atingir o mundo das ideias. Só que do Platão eu falo daqui a pouco. Para o Sócrates, a grande felicidade do homem está na ação que ele realiza sendo uma grande ação moral. Ou seja, a felicidade do homem está na vivência, certo? Na convivência, na construção da sabedoria dentro desta convivência. E para o Aristóteles, a felicidade está na ética, na ação boa que o homem realiza, na ação virtuosa. O homem será feliz para Aristóteles a partir do momento em que ele realizar uma ação justa, boa e virtuosa. A maior virtude que um homem pode desenvolver é a virtude, então, da sabedoria e da justiça. O homem justo, o homem equilibrado, o homem com bom senso, terá ações sempre boas, terá ações sempre felizes. Ok? Mas para o epicurista, seria, então, você conseguir a satisfação moderada dos seus prazeres. Voltemos, então, aqui à tela. Alcançar o prazer moderado e a felicidade não teve nem graça essa brincadeira na questão número 1. Ou, aqui é 24 que nós fizemos, porque você de cara já notou que a alternativa correta é a letra A. Mas, Edivan, eu estou com tempo, quero ler. Não perca tempo, vai adiante. Mas aqui na nossa aula nós vamos ver as outras, por que não são corretas. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. Não, né? O epicurismo busca o quê? Busque, então, compreender a satisfação dos prazeres de maneira moderada. Letra C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Não. Satisfação dos prazeres de maneira moderada. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Nossa, totalmente fora. E defender a indiferença e a impossibilidade de atingir o saber. Não tem nada a ver com o ceticismo. Então, a resposta certa tem que ser a letra A. alcançar o prazer moderado e a felicidade. O legal dessa questão, né, professor, é que os outros assuntos nem foram tratados no texto. No texto, então... Essa é aquela questão, Paula, que o aluno não pode errar. Exato. É só ler. Só que tem um detalhe. É necessário que o aluno compreenda que o epicurismo prega, então, essa satisfação moderada dos prazeres. Esse detalhe ele precisa entender. É aquilo que eu sempre digo. Tem que pegar o livro, tem que ter um pouquinho de leitura. Perceba que com um pouquinho de leitura você já consegue eliminar essa questão, que é uma questão bastante fácil. E é aquela leitura crítica também, né, professor? A leitura crítica, com certeza. Não adianta só ler por ler, passar ali o olho pelas palavras. Leitura não é só decodificação do símbolo, mas é a compreensão do conceito. Exatamente. Isso é muito importante. Perfeito. Perfeito. Ok? Questão fácil, não dá pra errar, direto ao ponto. Essa é aquela questão que você mata e sai adiante. Essa é aquela que te dá um gás. No meio da prova cansativa você pega uma questão como essa, olha e fala, show de bola. Vou adiante agora, vou com força total pra próxima. Agora já era, agora é minha, né? Agora é minha essa questão. Ok? Vamos pra próxima aqui, então. Olha, a questão 25, nós temos aqui a obra, né, do Rafael, aqui a escola de Atenas. Nós temos aqui dois personagens que são essenciais. Um, este aqui, ó, este personagem que está, e eu gostaria de detalhar isso pra você aqui, apontando com o seu braço para o alto, né? E aí nós temos um outro personagem aqui ao lado, olha aqui esse personagem ao lado, que está com o seu braço, as suas mãos, a sua mão aqui, apontando para baixo. Então a posição seria essa, um apontando nessa direção e o outro apontando nessa direção. Um dizendo, é lá, o outro dizendo, é aqui. Quem são esses dois personagens, então? Vem aqui pra tela que eu falo pra você quem são eles, né? Este aqui é o nosso querido Platão. Edivan, por que ele aponta para o alto? Porque ele está apontando para o mundo das ideias. E este aqui é o Aristóteles, né? O Aristóteles que está apontando para este mundo aqui. É necessário que você compreenda e que você saiba e que você tenha como pré-noção já estabelecida o pensamento desses dois autores, ok? Claro que eu precisaria de todo um encontro como esse para falar sobre Platão e de todo um encontro como esse para falar sobre Aristóteles. Mas o importante é que você consiga, então, relembrar os pontos principais. Platão? Platão é o pai da filosofia dualista, né? Ele que dividiu a realidade em dois mundos. Existe o mundo das ideias perfeito, onde estão as almas perfeitas, as ideias perfeitas, onde está a verdade absoluta, incontestável, onde está a perfeição. E existe o mundo inferior, o mundo sensível, o mundo da matéria, o mundo onde existem os corpos, o mundo que é passível de ser conhecido por meio dos cinco sentidos, os sentidos que nos enganam. Aqui estão os corpos, as almas caem, batem a cabeça, se esquecem das ideias perfeitas, se encarnam nos corpos e se utilizam dos corpos para fazer o quê? Para relembrar. Relembrar? Reminiscência. Relembrar das ideias uma vez esquecidas, para que assim possa, como por degraus, e voltando para o mundo das ideias, lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. Edivan, essa história é um pouco complexa. Como que eu compreendo essa história? O Platão diz assim, Imagine uma caverna, e que nessa caverna existem pessoas, ou existem pessoas que estão ali desde que nasceram, amarradas pelas mãos, pelo pescoço, pelos pés, não conseguem sair dali, não conseguem se mover. Imagine que fora dessa caverna existe um pequeno muro, e além desse muro existe um caminho por onde passam pessoas carregando sobre suas cabeças objetos, estátuas. Além desse caminho existe uma montanha no alto dela, uma fogueira que nunca se apaga. As pessoas que estão dentro da caverna só conseguem voltar seus olhares para o fundo da caverna. Conforme as pessoas passam lá fora pelo caminho, a luz da fogueira incide sobre elas e uma sombra é lançada sobre o muro. Apenas o que elas carregam sobre suas cabeças penetram no interior da caverna e são colocadas lá no fundo, lá na parede do fundo, para onde aquelas pessoas que estão ali dentro conseguem olhar. O que elas conseguem enxergar? O que elas estão vendo? Apenas sombras. Dentro da caverna você tem apenas sombras. Você tem a realidade que é imitação daquela que está lá fora. Imagine que um desses homens por algum acaso consegue se soltar, sai dessa caverna, se depara diante daquele mundo maravilhoso lá fora, se depara diante de todas as verdades que estão fora daquela caverna, e se empolga e fica feliz e consegue olhar para o seu rosto refletido na água do lago. Ele consegue ver as cores, consegue ver o verde das plantas, consegue ver os animais. À noite ele consegue ver as estrelas e a lua. Se empolga, feliz, alegre e retumbante, retorna para o interior da caverna. Ao chegar no interior da caverna, se depara diante daqueles seus que estavam lá desde que nasceram. Empolgado, animado, enlouquecido, entorpecido, ele começa a contar a eles tudo o que ele viu lá fora. E é óbvio que aqueles homens dentro da caverna vão olhar para ele e dizer assim, você ficou louco. Essa saída da caverna enlouqueceu você, porque o que você está dizendo não condiz com o que nós estamos vendo aqui desde que nascemos. Você está falando de um mundo que não existe. Você é louco? Expulsam esse homem da caverna, tentam até matá-lo? Claro, dei aqui uma enfeitada na história, trouxe ela de uma forma bem resumida para você. Está no livro A República do Platão, você pode ler A Alegoria da Caverna. Para que serve essa alegoria? Para te representar o seguinte, o interior da caverna, mundo da sombra, das imitações, representa o mundo sensível, esse que nós estamos. Porque o que nós conhecemos são apenas imitações da grande verdade que está no mundo das ideias. Mundo das ideias? Exterior da caverna, onde está a verdadeira realidade, onde a luz do sol, que é a ética, brilha sobre os homens mostrando a verdade a eles. E quem é que sai, professor, e tenta voltar? Representa o filósofo, aquele que tenta conduzir as pessoas a essa luz, a esse mundo verdadeiro, a essa realidade. Por isso que o Platão diz, é lá, é para lá que a gente tem que seguir. E nós temos aí um Aristóteles, depois em outros momentos, em outras aulas, eu entro um pouco mais com detalhes na filosofia aristotélica, tirando aquelas que eu já comentei com vocês, já falei um pouquinho sobre ele. Então, o Aristóteles aponta para este mundo, porque ele acredita na existência de apenas uma realidade, que é essa em que nós vivemos, enquanto o Platão acredita que existe essa que nós vivemos, que tem que ser desprezada, tem que ser deixada de lado, e valorizar apenas aquela que está lá, o mundo das ideias, para onde todos nós vamos tentar constantemente voltar. Ok? Basicamente, é isso que a imagem mostra. Vamos adiante. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre a... Bom, se você conhece a teoria platônica, se você entendeu a filosofia do Platão, não erra essa questão. Eu considero essa questão uma questão fácil, uma questão tranquila para você responder. Ele não exigiu grandes conhecimentos, apenas que você tenha entendido, basicamente, o pensamento platônico, a dualidade do pensamento platônico. Essa discussão, essa dialética que existe no homem que vive neste mundo em busca do mundo da perfeição. Há quem diga o seguinte, Edivan, isso me lembra muito um pouco daquela questão da... Me lembra muito e também um pouco a questão da religião, que a gente vive nessa terra, nesse plano, tentando buscar um outro plano, o céu, por exemplo. Eu sempre digo, não conheço nenhum fato histórico que diga que Jesus Cristo, ou melhor que Platão, tenha estudado Jesus Cristo. Mas é muito provável que Jesus Cristo tenha sido, em suas ideias, em seus pensamentos, muito platônico. E se nós fizermos uma comparação, não é interessante, mas de repente, só por curiosidade, por uma questão de brincadeira, a gente pode ler as duas coisas, tanto a luz da Bíblia, a luz do Platão, um pouco dessa realidade, você vai ver que tem muita semelhança, tem muita coisa parecida ali. É só por uma curiosidade mesmo. Vamos então às alternativas. Não tem como errar. Não tem como errar. O gesto do Platão apontando para cima, diz respeito a uma instância na qual o homem descobre. O que ele descobre nessa instância superior? A suspensão do juízo como reveladora da verdade? Não, né, gente? Como que você vai adquirir verdade sem o juízo, sem a operação mental? Como que você vai adquirir verdade, atingir a verdade, sem a operação mental, que te conduz então à racionalização da realidade? Racionalizar é necessário. O homem é esse ser racional que pensa, que transforma e que precisa necessariamente fazer o quê? Precisa então desse juízo, desse raciocínio, para atingir esse mundo, para atingir essa realidade. No entanto, que o Platão vai a um extremo dizendo o seguinte, somente o filósofo consegue chegar a esse hiperurânio, a esse mundo das ideias. É somente a alma do filósofo que consegue retornar para o mundo das ideias. Ok? Voltemos então aqui às alternativas. Temos aqui a letra B. Realidade inteligível por meio do método dialético. Então nós temos a realidade inteligível por meio do método dialético. Realidade inteligível, mundo das ideias, por meio de um método dialético. Interessante, acabei de falar para você aqui sobre a questão do método dialético. Essa realidade dialética, isso é muito interessante. Isso é muito importante que você entenda. Eu acredito que nós chegamos já aqui na nossa alternativa correta. Chegamos na nossa alternativa verdadeira, onde ele apresenta então uma realidade inteligível, mundo das ideias, atingida por um método dialético. Ou seja, essa questão do diálogo. É muito comum você encontrar o diálogo dentro das obras platônicas. Na verdade, a maioria das obras platônicas são escritas em forma de diálogo. É uma conversa. Para o grego, a retórica, o diálogo, a persuasão era a grande arma de um homem, a grande arma de um cidadão. A capacidade de você transferir de forma oral aquilo que você está raciocinando, aquilo que você está pensando. Vamos voltar novamente então às alternativas. Professor, então só para ver se eu entendi. Realidade inteligível é o mundo das ideias. É o mundo das ideias. Você só tem acesso a ele utilizando-se da razão. Por que esse mundo é chamado de inteligível? Porque você só atinge por meio da inteligência. É também conhecido como mundo das ideias e também já foi chamado de hiperurânio. Então, ó gente, marque essas palavrinhas aí, né? E o mundo sensível? O mundo sensível é chamado de sensível porque você pode conhecer por meio dos sentidos. É chamado de mundo material também porque é o mundo da matéria, ok? Então esse é o mundo em que nós estamos nesse momento. Eu e você, os meninos das câmeras aqui, estão no mundo sensível. Essa é a nossa realidade, o mundo sensível. E o objetivo de todos nós aqui, tem que ser, das nossas almas, é voltar para o lugar de onde ela veio, o mundo das ideias. Só que eu sinto informar a vocês quatro que estão aqui dentro que somente a minha, segundo Platão, vai voltar porque somente a alma do filósofo é capaz de voltar para o mundo das ideias. Por quê? Porque somente a alma do filósofo conseguiu atingir o senso de justiça, conseguiu abandonar as coisas físicas, a vaidade, conseguiu abandonar as coisas, os prazeres desse mundo porque o filósofo abandona os prazeres desse mundo. O corpo é apenas um local onde a alma se encarna para relembrar. Depois o corpo não tem nenhuma serventia. Na verdade, o corpo nos prejudica, Paula, porque ele te conduz a buscar os prazeres que são apenas desse mundo e não os prazeres que são das ideias. Partindo do princípio que a física saiu da filosofia, eu estou salva também, professor? Você está salva não porque você é mulher. E mulher tem um grande problema. A alma da mulher é um castigo para a alma do homem. Certo? Uma alma de um homem ruim, quando o homem é muito ruim, quando o homem não presta, quando o homem faz muita coisa errada, o castigo da alma dele é se encarnar em um corpo de mulher. Por quê? Porque o Platão... E não podemos dizer que o Platão é um machista. Nós temos que entender... Não. Nós temos que entender a realidade na qual o Platão viveu. A cultura, o momento, o contexto histórico em que ele vivia. E ele coloca a mulher como sendo esse símbolo da sensualidade, o símbolo da sexualidade, o símbolo dos prazeres físicos... Do mundo material. Do mundo material. Então a mulher tem o seu corpo encarnado aqui, ou seja, ela tem o seu corpo fincado nesse mundo aqui. E isso faz com que o homem viva muito mais próximo desses prazeres. Porque o corpo da mulher gera no homem o quê? Esse desejo pelos prazeres físicos, que segundo Platão, devem ser abandonados. O homem tem que buscar os prazeres que são da alma. Por isso que o amor platônico... Você já deve ter ouvido o amor platônico. Já amou platonicamente alguém, Paula? Eu? É. Capaz. Não, então eu vou te explicar o que é o amor platônico, que talvez você tenha amado. O amor para Platão é o amor do desejo, é o eros, né? O eros é o quê? O desejo de ter aquilo que eu não tenho. Por isso que é muito perigoso o amor platônico, né? O amor platônico é você ficar desejando constantemente algo que você não tem. Vou te dar um exemplo. O meu filho, ele vive amando platonicamente. O eros, né? Nós vamos numa loja de brinquedo, ele sempre diz, pai, eu quero um Lego, que ele adora Lego, né? E Lego é um produto razoavelmente elevado no curso financeiro. Eu sou professor, então você imagina a dificuldade. E aí o que acontece? Meu filho quer o Lego, o Lego de bombeiro, que ele quer ser bombeiro. E aí ele sente por aquele objeto um desejo, uma vontade de ter. Por quê? Porque ele não tem. E daí o que vai acontecer? Esse menino começa a pedir, pai, eu quero um Lego de bombeiro, porque eu quero um Lego de bombeiro, porque eu não tenho Lego de bombeiro. E você caminha pelo shopping todo sábado com ele, e ele não deixa você esquecer em nenhum momento do Lego de bombeiro. A gente passa na frente da porta de incêndio. Pai, o que é isso? Ah, filho, a porta é de emergência, né? Ah, quando pega fogo aí, os bombeiros vêm, as pessoas saem por aqui. Sim, bombeiro igual do Lego, pai? É, filho, igual do Lego. Então ele faz o dia todo me lembrando até a hora que o pai vai e compra o Lego. Eu compro o Lego para o meu filho, Paula. Trago o Lego para ele, ele monta o Lego. Montou uma vez, montou duas vezes. Na terceira vez o Lego já não serve mais para nada. E hoje o Lego de bombeiro está guardado dentro de uma sacola, lá dentro de uma gaveta. Por quê? Porque meu filho sentiu por aquele objeto, Eros, desejo de ter. Depois que ele tem, ele não quer mais. O que acontece com ele? Agora ele quer um Lego, que é do Star Wars, Star Trek, não sei o nome desses negócios, né? Mas Deus o livre, não levem a mal quem gosta, quem é apaixonado por isso. Mas eu não manjo dessas coisas, entendeu? E aí o que acontece? Ele quer um daquele, que custa seiscentos e poucos reais, né? E aí ele vai continuar por muito tempo, se depender do pai dele, sentindo esse amor, esse desejo por aquilo. Platônico. Porque o amor platônico é esse que você sente até a hora que você deseja. Depois que você se satisfaz, perde a graça. Você não quer mais, você passa a desejar outra coisa. Tem gente pensando aí, ah, Ediva, eu entendi por que tem algumas pessoas que não conseguem amar por muito tempo. Você tem uma saída, né? Se alguém ama você com Eros, você tem uma saída. Fazer com que ela sempre queira. Deixa ela querendo a vida inteira, ela vai te amar pela vida inteira. Se você der o que ela quiser, se for Eros que ela estiver sentindo, a partir do momento que ela possuir aquilo, o amor vai acabar e ela vai desejar uma outra coisa. Ok? Isso é o amor platônico, Paula. Já sentiu o amor assim por alguma coisa que você desejava depois que você tem? Já, professor. Percebeu como você já sentiu? Já senti. Percebeu como você já sentiu? Todos nós sentimos o Eros dentro da gente, né? Pessoal, falamos um pouquinho sobre amor, falamos um pouquinho sobre Platão, brincamos aqui um pouco. Vamos voltar à nossa aula, então, rapidamente. Salvação da condição mortal pelo poder de Deus, não totalmente fora de cogitação. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino, pelo amor de Deus, não dá para acertar isso aí, né? Marcar isso aqui é pedir para errar totalmente. Ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade, por favor. Platão diz para você abandonar isso, né? Abandona essas questões. Então, pessoal, nós temos aqui, ó, realidade inteligível por meio do método dialético. Não tem como errar. Ok? Próxima questão, então. Está aqui a resposta certa, letra B. E vamos para a próxima. A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos. Isto é, o universo. Olha que bonito isso, hein? O universo como sendo o grande livro que se abre diante dos nossos olhos, né? Que beleza. Que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres com os quais ele está escrito e eu puxo para cá uma flechinha e escrevo para você. Ele está dizendo que para você conhecer o mundo, você precisa conhecer o conceito. Ou, se você quiser, os conceitos que dizem esse mundo. Sempre durante as aulas de filosofia no dia a dia, no cotidiano, é muito comum o aluno sentir esse desejo, essa vontade imensa de tentar encontrar algum erro no pensamento do filósofo. Eu vou mostrar que eu posso pensar diferente desse cara e mostrar que ele está errado. Isso é muito comum. E aí o aluno sempre diz assim, ah, professor, capaz, e o cara que não sabe ler nem escrever, como que ele consegue dizer esse mundo? Então ele não conhece, ele não consegue ler esse mundo. Ele não tem uma leitura deste mundo. E eu sempre digo o seguinte, você é capaz de dizer alguma coisa desse mundo sem se utilizar de nenhum conceito? Tente explicar esse mundo sem conceito algum. Perceba que antes de você conhecer o mundo, é preciso que você tenha em si essa capacidade de dizê-lo. Ou seja, essa capacidade de dizê-lo é o conceito que é necessário para que você possa apresentar, conhecer alguma coisa. Percebe? Voltemos aqui então, por favor. Ele está escrito em língua matemática. Olha, Paula, que aí você se diverte, deita e rola, né? Mas é que é matemática, professor, ela é a linguagem universal. Você vai fazer o quê? Você vai para qualquer lugar do mundo e a matemática continua funcionando. Por isso que quando o Descartes resolveu construir um sistema filosófico capaz de atingir a verdade absoluta e incontestável, ele pegou como exemplo a Matésis Universalis, a matemática universal. Perfeitamente. Então voltemos aqui, já que estamos falando de filosofia da ciência, né? Este mundo, este livro maravilhoso que é o mundo está escrito em língua matemática. Os caracteres são, preste atenção, triângulos, circunferências e outras figuras, atenção, atenção, geométricas. Mas acabamos de falar de Platão. Eu não sei se você sabia, quando Platão fundou a sua universidade, a sua escola, a sua academia, a academia platônica, ele colocou na porta da academia uma frase, né? E nessa frase estava escrito, Só entra aqui quem for geômetra. O que ele quis dizer, só entra aqui quem for geômetra? Ele quis dizer aquela pessoa que conhece esse mundo, esse livro chamado mundo. Mas, Edivão, esse texto não é do Platão. Mas, por favor, gente, ninguém constrói as coisas do nada, a não ser que você fosse um ser perfeito, né? Então isso é o quê? É o desenvolvimento do pensamento filosófico. Então, quando esse texto é escrito, perceba que já foi algo dito sobre isso lá no nosso querido Platão, hein? Ele já dizia, só entra aqui quem for geômetra, quem conhece todas as formas. Voltemos ao texto, então, depois dessa curiosidade. Então, o mundo é escrito em língua matemática, triângulos, circunferências, figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras, né? Sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. Professor, parece até aula do Marlos com aquelas poesias e tudo mais. Pessoal, isso é ciência, isso é Galileu. Isso nós estamos falando, então, do quê? Estamos falando de ciência, dessa forma mais em pica de entender esse mundo. Mas, perceba, não se abandona a razão. Não se coloca a razão à mercê, simplesmente, da experimentação. Coloca a razão como a grande chave para fazer com que esse mundo seja desvendado. Ok? Vamos ver qual será o comando desta questão, por favor. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender o quê? O que será que o Galileu está defendendo, Edivan? Olha aqui, ele está defendendo, então, que para você conhecer o mundo é necessário que você conheça os conceitos, que esses conceitos deste mundo seriam como os conceitos dentro de um livro, porque esse mundo é um livro escrito com uma língua que é a matemática e que, sem ela, nós não estaríamos entendendo absolutamente nada, estaríamos vagando num labirinto obscuro. Então, defender esse ponto de vista é defender o quê? Olha, as questões de hoje estão muito tranquilas. Letra A. Continuidade do vínculo entre ciência e fé, dominante na Idade Média. Então, será que é isso que o Galileu está defendendo? Uma continuidade nesse vínculo, nessa junção entre ciência e fé? Você conhece a história do Galileu, você sabe. Galileu foi perseguido. Ele precisou negar tudo o que ele tinha dito, porque ele estava correndo o risco de virar churrasquinho em praça pública. Ele ia pegar fogo lá, o negócio, para o lado dele. Se é que você me entende aqui, a coisa ia ficar feia para o lado dele. Ou ele negava tudo, ou a igreja, então, iria colocar sobre ele algum tipo de pena, né? E, provavelmente, seria... A morte. A morte, né, Paula? Por quê? Porque ele estava afirmando algo que tirava da igreja e da fé todo o poder da verdade, né? Ele estava além do seu tempo, né? Ele estava bem além do seu tempo, mas o Galileu precisou negar tudo isso, e ele nega, né? Então, dizer que defender o princípio de Galileu é defender essa junção entre fé e ciência, eu não consigo ver nem no texto e nem na realidade essa possibilidade, ok? Voltemos aqui, então. E, de imediato, a gente elimina esta resposta, ok? Necessidade de estudo linguístico, ou melhor, necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático. Então, você estuda lá verbos, as preposições, as proposições, artigos, estuda tudo, e aí o que você faz? Depois você vai lá e vai fazer uma prova de matemática, né? Encontre o X, aí você vai lá e marca o X, não é assim que funciona, né? Brincadeiras à parte, não é isso que a alternativa nos traz. Voltemos aqui, então. E, de imediato, também, você já joga a letra B para fora daqui. Letra C. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. Edivan, que complexo isso aqui, eu não entendi o que ele quis dizer. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. Eu acho que pode ser, Edivan. Vamos deixar uma interrogação aí, então. Importância da independência da investigação científica pretendida pela igreja. Meu Deus do céu! Se a igreja estava querendo, era simplesmente eliminar qualquer possibilidade de questionamento, então é claro que não pode ser essa. Galileu teve que negar o que ele disse, né? Vamos lá, letra E. Inadequação da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. Pelo amor de Deus, ele disse pra você que é linguagem matemática. Então, Edivan, por eliminação, não tem como eu ficar com essa dúvida mais aqui, ó. Essa dúvida sai e vai entrar aqui, então, a alternativa correta. Concordar com o Galileu é verificar que essa nova física quantitativa vem em oposição àquela filosofia escolástica, ok? Pessoal, perceberam a aula de hoje muito fácil, muito tranquilo, Paula? Muito fácil hoje, né? Hoje foi bem tranquilo. Não tem como o aluno errar, não tem como ele se perder nesse sentido. Nos vemos no nosso próximo encontro. Na próxima vez o professor Marlon estará aqui conosco já, se tudo der certo. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.